Hoje as crianças nascem ardentes, se tornando inconsequentes E poucos adultos são prudentes, nem sempre conscientes Hoje as crianças nascem ardentes, se tornando inconsequentes E poucos adultos são prudentes, nem sempre conscientes O mundo na verdade é uma creche, cheia de adultas crianças E Deus talvez seja diretora, talvez seja diretora Sempre muito opressora O mundo na verdade é uma creche, cheia de adultas crianças E Deus talvez seja faxineira, talvez seja faxineira Crianças brincam com bonecas Crianças brincam com carrinhos Crianças adultas têm pressa Crianças pra fazer filhinhos Crianças, crianças, crianças Crianças que sabem fazer crianças Crianças, crianças, crianças Ó adultas crianças, o seu id não se cansa Crianças, o seu id não se cansa O mundo na verdade é uma creche, cheia de adultas crianças E Deus talvez seja diretora, talvez seja diretora Sempre muito opressora Crianças, o seu id não se cansa O mundo na verdade é uma creche, cheia de adultas crianças E Deus talvez seja faxineira, talvez seja faxineira García Limpando toda a sujeira Crianças brincam com bonecas Crianças brincam com carrinhos Crianças adultas têm pressa Crianças pra fazer filhinhos Crianças, crianças, crianças Crianças que sabem fazer crianças Crianças, crianças, crianças Crianças, adultas, crianças O seu id não se amansa O mundo pode até ser uma creche Cheia de crianças desordeiras Mas Deus na verdade é só mais uma Só mais uma criança Criando mais brincadeiras O mundo pode até ser uma creche Cheia de crianças desordeiras Mas Deus na verdade é só mais uma Só mais uma criança Criando mais brincadeiras O mundo pode até ser uma creche O mundo pode até ser uma creche O mundo pode até ser uma creche